Música Então, dando continuidade, chamamos então para compor aqui a mesa e participar do painel o professor doutor Eduardo Panuncio, ele é coordenador do Centro de Pesquisas Jurídico Aplicadas da Fundação Getúlio Vargas, e a nossa OAB, o doutor Jorge Eluf Neto, que preside a Comissão de Controle Social de Gastos Públicos da OAB. A coordenação deste painel, que se refere à responsabilização da pessoa jurídica pela Prática de Atos contra a Administração Pública, é do nosso colega, doutor Leopoldo Pagotto, é conselheiro da Comissão Geral de Ética, chamamos então aqui para compor a mesa. E de volta também, por favor, o professor Floriano Azevedo Marques, que vai também compor, e o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, por favor, aqui à mesa. o professor doutor Gustavo Úngaro, ouvidor geral também, na continuidade. Sem mais demoras, vamos iniciar os trabalhos. E a grande dificuldade de se dar a palavra a um advogado para falar por início é que ele tem uma ampla liberdade, nenhum dos outros palestrantes tocaram no tema, e isso me deixa um pouco até desinibido para falar sem muitas papas na língua, porque todos aqui vão ter a oportunidade de me criticar ou elogiar depois a minha introdução. Então, para eu evitar falar especificamente de pontos técnicos da lei, eu vou começar contando uma historinha da origem dessa lei. E, se me permitem ser um pouco jocoso, eu vou concordar com a nossa presidente Dilma Rousseff com a afirmação de que ela disse recentemente, que foi objeto de muita polêmica, que ela disse sobre o escândalo de corrupção na Petrobras que teria sido culpa, foi culpa do Fernando Henrique Cardoso. E eu vou afirmar aqui que realmente tudo o que a gente está vendo aqui foi culpa do Fernando Henrique Cardoso. E por quê? Bem, no distante ano de... no fim do mandato do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil aderiu à Convenção Antissuborno da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que aconteceu... O que aconteceu... O que aconteceu nesse momento em que o Brasil aderiu à Convenção da OCDE em 2001? O Brasil assumiu uma série de compromissos internacionais para aperfeiçoar a legislação de combate à corrupção. E, nesse momento, foram identificadas uma série de falhas que essa lei nova anticorrupção, a Lei 12.846, veio a tratar. Mas o engraçado é o que veio a acontecer, o longo processo que levou à promulgação dessa lei. Porque os compromissos internacionais foram assumidos logo em 2001, 2002. Bem, o que aconteceu? Nada se fez no momento inicial. E, em 2004, uma comissão dessa OCDE veio ao Brasil e lembrou um relatório criticando duramente as falhas da legislação brasileira. Uma delas, que o professor Floriano tratará em seguida, é a falta de responsabilização objetiva. Bem, passaram-se três anos, 2007, a comissão retornou e fez novamente um diagnóstico. E, nesse mesmo diagnóstico, todas as falhas foram apontadas. E, em 2007, já tinha se passado o quê? Já havia se passado o mensalão, já estava isso em ampla discussão, os problemas. E, novamente, a comissão, em 2007, aponta esse problema. O problema regulatório. Pois bem, em 2008, o governo federal, pela primeira vez, toma uma iniciativa e, através, no âmbito da controladoria-geral, Daniel, instituiu uma comissão que discute, começa a discutir um projeto de lei que viria a se tornar essa lei anticorrupção. Esse projeto de lei ficou três anos em discussão, houve uma ampla discussão, isso seja verdade, seja dita, com vários setores da sociedade, e foi enviado um projeto em 2010 ao Congresso Nacional. Em 2010, a comissão, lá do OECD, volta ao Brasil e diz, olha, aqui nós temos um vislumbre de progresso, porque, pelo menos, agora temos um projeto, houve uma série de críticas veladas ao conteúdo do projeto, falhas que podem interferir na implementação do mesmo, mas, enfim, havia algo em andamento. Pois bem, o que se seguiu? Se seguiu que o projeto rapidamente foi identificado pelos principais, aquelas pessoas, aqueles entes, justamente as pessoas jurídicas, que seriam mais prejudicados com a lei. Então, é desnecessário dizer que de 2010 a 2013, junho de 2013, esse projeto de lei andou a passos de tartaruga. Passos de tartaruga, não necessariamente, teve grandes participações de parlamentares, professor Anice. Sabe quem foi o parlamentar mais atuante em apresentar emendas para esse projeto de lei? O deputado Donadon, o nome diz alguma coisa? O deputado Donadon, para quem não se lembra, ele foi o primeiro representante da bancada dos deputados federais da Papuda, ou seja, aquele deputado que foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal e permaneceu lá, acho que um ou dois meses, até o Congresso conseguir caçá-lo. Ou seja, houve uma votação, ele não foi caçado na primeira votação, e só depois de dois ou três meses, acho que ele veio a ser caçado. Agora, ganha um vale-lava-jato quem descobrir quem foram os doadores da campanha do deputado Donadon. Bem, então, não é necessário falar que esse era um projeto de lei que não era para virar projeto de lei. Daí, o que aconteceu? Em 2013, junho, vieram as manifestações de rua, e o que surgiu? Uma das principais críticas às manifestações de rua foram justamente o quê? Foram a questão da corrupção. A questão da corrupção surgiu muito fortemente, e, ao mesmo tempo, houve uma reação dos políticos em tentar resolver esse problema. O que a gente pode apresentar para a sociedade? E ali, havia um projeto que estava mofando na Câmara dos Deputados, em junho, que era justamente esse projeto de lei anticorrupção. Ele foi tirado às pressas, em menos de uma semana foi aprovado na Câmara dos Deputados, depois foi aprovado no Senado, também em termo recorde, em duas semanas, e, em princípio de agosto, foi sancionado pela presidência da República. Ao mesmo tempo que um outro projeto, o projeto que cria a lei de combate às organizações criminosas, foi aprovado logo em seguida. Ou seja, o número da lei, inclusive, é um seguinte a outro. A lei anticorrupção e essa nova lei, que tem sido usada muito na Operação Lava Jato para a obtenção das delações premiadas. Então, eu acho que é nesse contexto que a gente deve começar um pouco o debate e buscando até mesmo identificar quais são os pontos vulneráveis que a nova legislação traz. Porque, certamente, durante o trâmite do processo legislativo, houve algumas surpresas e houve algumas... provavelmente houve alguns presentes, cavalos de Troia colocados nessa legislação. Um dos principais pontos inicialmente apresentados pela OCDE durante todo o trâmite das análises que foram feitas sobre a legislação brasileira foi justamente a questão da responsabilidade objetiva das empresas. O que acontecia? E aqui eu vou já preparar, porque o professor Floriano, é o especialista no assunto, vai introduzir e debater melhor. As empresas terceirizavam a corrupção. Eu passava, contratava o famoso consultor, o sujeito que não era nem especialista em coisa alguma, e ele, sim, eu pagava um valor absurdo pela consultoria, e esse consultor, sim, ele ia lá e pagava o funcionário público, ou então fazia alguma transposição dos recursos para fazer chegar isso no funcionário público a ser subornado. bem, responsabilidade objetiva dizia o quê? Bem, eu, empresa, contratei um consultor, olha, eu não tenho nenhuma culpa se o consultor pagou, ou ele usou aquele dinheiro que eu paguei para a consultoria para subornar um funcionário público. Então, não é que era impossível provar, mas havia uma dificuldade muito grande na produção da prova desse vínculo. Isso, por exemplo, contrasta com uma legislação americana, vocês já devem ter ouvido falar, o FCPA, Foreign Corrupt Practice Act. Ele diz o quê? Porque, olha, eu, contratante, eu sou responsável pelos meus consultores, pelos meus fornecedores. Se eles pagarem corrupção, propina, de alguma forma, eu sou responsabilizado por isso. Então, para analisar esse tópico especificamente, eu vou passar a palavra aqui ao professor Floriano, porque eu acho que realmente ele é um dos hot topics que nós estamos aqui diante da nova legislação, porque é uma mudança dramática na forma como se trata do assunto. Professor Floriano, por favor. Bom, me dispenso de cumprimentar a todos e saudar a todos novamente, tendo em vista que há minutos o fiz na mesa de abertura e inicio já introduzido no tema pelo pagoto para procurar colocar a luz aqui e colocar algo para além de repisar o que os senhores, a essa altura, já conhecem da lei anticorrupção, que é esse aspecto específico da responsabilização objetiva da pessoa jurídica. Eu inicio resgatando uma breve intervenção feita pelo professor Lewandowski e que permite situar um pouco o contexto em que a lei anticorrupção traz a responsabilidade objetiva e o ganho, o proveito que ela traz. E eu faço isso lembrando que nós, aqui no Brasil, vivemos sob algumas heranças. E nesse tema, a lei anticorrupção traz essa relação, duas heranças disputam ou se embatem em torno desse tema. Uma é a herança patrimonialista e a outra é a herança positivista. A herança patrimonialista, que todos nós conhecemos, que vem do legado de um Estado patrimonial que nos deu a cultura e a graça de existir, Então, eu dizia que duas tradições, dois legados convivem em torno desse tema. Um é o legado patrimonialista, fruto da nossa herança de um Estado patrimonial português, que, de certa forma, originou e cunhou o que nós temos de cultura política, de cultura estatal, e que leva, de certa forma, a que entre nós isso seja uma cultura generalizada, em todas as forças políticas e por muitos agentes, de ver a função pública como algo que possa ser apropriado em proveito próprio. Seja para se locupletar, recebendo propinas, recebendo prebentas indevidas, seja mesmo para agir ao seu desfrute, ao seu alvedril, para fins de emulação pessoal, para fins de prestígio, para fins de depois obter uma posição destacada no mercado de trabalho. Ou seja, nós temos uma tradição nefasta de ver a função pública menos como algo vocacionado a servir o público e mais como uma oportunidade de enriquecimento pessoal, enriquecimento patrimonial ou mesmo relacional. De outro lado, nós temos uma outra tradição que diz muito com a nossa casa aqui, que é uma tradição positivista, que tem várias aplicações. Uma aplicação é também importante, que nós temos uma sincera crença de que a lei é suficiente para mudar os costumes. Nós temos a sincera crença que, diante de uma situação ruim, diante de uma crise ou diante de um contexto que nos incomoda, buscar a saída pela mudança legislativa. E não é à toa, o Pagotto lembrou muito bem que esta lei anticorrupção surge no momento em que o país está, a um lado, confrontado com um escândalo de corrupção, que já virou passado, sucedido por outros, e, de outro lado, pressionado por um movimento de indignação popular. Como que o sistema político, o sistema jurídico reage, muda-se a lei. Assim como quando vemos um crime bárbaro na televisão, imediatamente surge um movimento para tornar as penas mais drásticas, o processo mais célebre, a defesa mais difícil. Bom, por que eu digo isso? Porque a lei anticorrupção é um passo importante para não mudarmos, mas para evoluirmos na necessária superação do nosso triste legado patrimonialista. mas ela não é suficiente. Não é porque temos uma lei anticorrupção que os hábitos políticos, os hábitos da má administração, serão imediatamente mudados. Bom, então, qual a utilidade de uma lei anticorrupção? Se o direito positivo não muda como uma chave a cultura, não muda como uma chave os hábitos, ele pode ser um fator importante de indução a novos comportamentos. E aí, como que ele funciona como fator indutor a novos comportamentos? Colocando ou um caráter dissuatório, desincentivador, ou um incentivo para que novos comportamentos comecem a vencer a batalha cultural contra os maus comportamentos. O que é importante nesse quadro? Que a lei anticorrupção será tanto mais bem-sucedida quanto mais ela refletir na mudança de comportamento das empresas que travam relação com o Estado do que quanto mais ela puder ser aplicada. Dicto de outra forma, para fechar esse preâmbulo. Se daqui a 10 anos nós estivermos apresentando como balanço da lei anticorrupção uma cifra astronômica de multas recolhidas ao erário pela aplicação da lei anticorrupção, daqui a 10 anos eu creio que nós teremos mal fadado. Se ao contrário, nós tivermos, claro, um estoque de multas relevante aplicada com base na lei anticorrupção, mas tivermos a apresentar mudanças significativas de hábitos nos comportamentos das empresas, aí sim nós poderemos dizer que a lei trouxe um grande proveito. Por quê? Nada adianta ter uma lei penal que seja eficiente e multiplamente aplicada se os ilícitos continuarem a existir, as mancheias continuarem a existir, aos borbotões. Por que que então a responsabilidade objetiva da empresa é algo que deve ser saudado e é algo importante? Não porque, ah, agora nós vamos punir as empresas. Bom, isso é consequência. Mas porque ela cria um fator, ou alguns fatores, que trazem um incentivo à mudança de comportamentos nas empresas e, por outro lado, trazem um desincentivo à continuidade da prática ilícita, da prática de corrupção. Por que isso? Por vários fatores. O primeiro deles é que, como disse o Pagotto, a lei anticorrupção, ela traz para o campo da alçada, traz para a mira, para a alça de mira da sanção, a pessoa jurídica e, por conseguinte, via reflexa, o acionista, o dono, o controlador da pessoa jurídica. Ou seja, aquele que tem o poder de determinar uma mudança de hábito. E como que ela faz esse movimento? De um lado, ela, eu acho que, se não extingue, reduz muito o campo do famoso efeito homens ao mar. Como é esse efeito homens ao mar? Eu organizo a minha atividade empresarial no sentido de que eu tenha alguns agentes internos, executivos, contratados e bem pagos por isso, ou externos, consultores, também bem pagos por isso, para fazer o serviço sujo. E esses atores, esses agentes, fazem comigo, dono da empresa, um contrato de risco. Se der tudo certo, você vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, vai se enriquecer. Se der errado, não tenho nada a ver com o que você fez. Ô, seu consultor, que feio. Eu não te dei alguns milhões para o senhor corromper. Eu queria suas luzes. Quando você tem um efeito de responsabilização da empresa, passo um, e de responsabilidade objetiva da empresa, independente de dólar ou culpa, passo dois, esse artifício passa a ser mais restrito. Não adianta jogar os homens ao mar, porque o barco continuará a ser responsável por aquele desvio de rota. mas só isso é pouco. Só isso nós estaríamos felizes pelo efeito eficácia da sanção. Não obstante ser importante acabar com o efeito homens ao mar, eu, quando acionista de uma empresa, controlador de uma empresa, percebo que a empresa e, portanto, o meu resultado patrimonial podem ser afetados pela conduta do meu agente, eu me obrigo ou eu tenho que assumir a responsabilidade de fiscalizar a ação do meu preposto, interno ou externo, à companhia. Ou seja, a possibilidade de responsabilidade objetiva obriga a que a empresa, como uma cultura geral, e o acionista, como detentor da capacidade de determinar as condutas da empresa, passem a ser partícipes, passem a ser sócios do sistema repressivo, no sentido de coibir as condutas indevidas. Não basta apenas convencer o acionista de que não vai mais contratar o consultor para corromper. Esse é o passo inicial. O outro passo, mais importante ainda que o primeiro, é dizer, a partir de agora, o senhor está convidado, um convite meio compulsório, a participar do esforço de mudar as culturas. Por que isto é importante? E aqui, todos da mesa sabem disso, e os senhores também. Porque não existe sociedade sociedade que vença a conduta patológica, o crime, só com o sistema repressivo bem-sucedido. Se todos nós resolvermos, por um ato de loucura coletivo, matar os nossos desafetos, não haverá código penal, judiciário, polícia, que resolva. Estaremos na anomia. Por que funciona, mais ou menos, o sistema penal? Porque grande parte de nós, cidadãos de bem, não praticamos crime pelo simples fato que estamos convencidos que o crime não compensa. E aqueles que fogem dessa regra, aí sim, o sistema penal responde. Se todos adotarem como prática normal a corrupção, não haverá lei anticorrupção que resolva. Talvez a Receita Federal, na sua função de arrecadar, fique contente com as multas, mas o sistema estará completamente colapsado. Portanto, é fundamental aqui que nós tenhamos, agora sim, o envolvimento da empresa na mudança das suas práticas e na coibição dos seus ilícitos. Até aqui, fiz um preâmbulo para situar isto do ponto de vista do elogio à lei. Agora, há problemas nesta sistemática. Quais são os problemas? Duas ordens que eu queria chamar a atenção. Primeira ordem de problemas, tendo em vista que a responsabilidade objetiva da empresa está na lei, é dimensionar qual é o fundamento dessa responsabilidade objetiva. A lei anticorrupção não inovou no nosso sistema jurídico com a introdução da responsabilidade objetiva. Já é algo razoavelmente presente e difundido no nosso sistema jurídico. O professor Filomeno sabe bem o Código de Defesa do Consumidor, aí sim, talvez tenha inovado ao trazer essa responsabilidade objetiva para as relações entre privados. Ela já existia na construção do direito administrativo. O professor Fernando deu uma aula, literalmente, no seu concurso de titularidade, falando da responsabilidade da administração pública e mostrando como a responsabilidade objetiva para a administração pública surge na construção doutrinária e jurisprudencial. O Código Civil traz a responsabilidade objetiva para as atividades de risco. A legislação ambiental tem a responsabilidade objetiva do empreendedor poluidor. Mas, nesse ambiente, neste mundo chamado responsabilidade objetiva, existem variações, existem vários fundamentos e explicações diferentes que alteram o âmbito da aplicação da responsabilidade objetiva. Eu posso simplificar dizendo que há duas coordenadas no âmbito da responsabilidade objetiva que podem conviver. Uma é do risco-proveito, que basicamente se constrói da seguinte forma. Aquele que se aproveita de uma atividade potencialmente ensejadora de risco, responde por ela independente de dólar ou culpa, por quê? Porque o risco do desvio integra a sua atividade. De outro lado, nós temos uma teoria mais alargada que é a teoria do risco integral, que diz que a responsabilidade objetiva existe independentemente do proveito e inerentemente àquela atividade. responsabilidade. Toda responsabilidade por um risco se traduz no acautelamento do agente sujeito a esse risco e a essa responsabilidade do ponto de vista das suas condutas. Esse acautelamento na prática se dá em duas vertentes. Um, adotando todas as providências que a cautela determina para evitar que o risco se transforme em sinistro. o explorador de uma atividade de risco ambiental se acautela tomando todas as providências necessárias a que o risco não se converta em sinistro, que o risco não se transforme em acidente. E, de outro lado, ele coloca na sua estrutura de custos um preço pela exploração da atividade de risco. Ele dilui entre os seus consumidores, a administração dilui entre a sociedade o risco da atividade. A adoção de um ou outro fundamento, de uma ou outra explicação, tem consequências quando nós olhamos para os efeitos da responsabilidade objetiva. Se nós formos para uma linha de responsabilidade pelo risco integral, basta que nós demonstremos o dano e a relação ainda que distante entre o dano e a atividade. numa concepção de risco integral, cabe menos a excludente de responsabilidade por parte do agente. Ou seja, se aconteceu o evento e ele causou dano a alguém, ressarça, responda, arque com as consequências. Se nós vamos numa linha mais tênue, mais próxima de um risco proveito, a responsabilidade é objetiva e, portanto, continua a ser independente de dólar ou culpa, mas eu posso admitir que, na defesa do imputado, daquele que vai responder, ele possa demonstrar que aquele evento ocorreria ainda que ele tivesse agido da melhor e mais acautelada forma possível. Como que isso, que ainda não está claro, a aplicação da responsabilidade objetiva da empresa, até pela vacácia o lege da lei anticorrupção, não tem entre nós ainda uma base de jurisprudência administrativa ou judicial, nós estamos falando ainda em tese, como isso vai ter aplicação em relação à lei anticorrupção. Se eu for por uma linha de risco integral, ou seja, nem admito a excludente, eu vou ter situações em que, tendo havido um ato de corrupção por um preposto, ainda que a empresa demonstre que esse ato foi um ato declaradamente, claramente, demonstradamente escoteiro do seu preposto, que ela tem todos os procedimentos para coibir isso, que isso foi feito com absoluto desconhecimento da empresa, a empresa responderá. O que traz alguns problemas. Dou um exemplo. Os senhores estão acompanhando essa verdadeira caixa de Pandora que é a Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato tem de tudo. Tem desde práticas insonalizadas de corrupção até situações que já vieram à mídia de executivos que praticavam atos tipicamente ilícitos para lesar a própria empresa. Claro. Numa perspectiva em que a empresa ou fazia vistas grossas ou incentivava ou participava do ato de corrupção, se a lei fosse aplicável aos atos pretéritos à sua vigência, caberia a aplicação da lei de corrupção sem nenhuma discussão. Mas nessa situação em que ficou demonstrado que a ação do executivo não só era feita sem o incentivo da empresa, como era feita para se locupletar em detrimento da própria empresa, esse ato de corrupção levaria a um bis em idem. A empresa lesada pelo executivo que, além de corrupto, era fraudador da própria companhia, ela também seria responsabilizada objetivamente por isso. Porque, na perspectiva de uma teoria do risco integral, não se admite a excusa de responsabilidade. Não obstante, se nós formos caminhar numa linha do risco-proveito, a jurisprudência que pode ser aproximada é a jurisprudência que hoje existe na responsabilidade objetiva da administração, que é objetiva, mas, quando a administração demonstra que aquele evento não estaria de modo algum evitado, por melhor que fosse o funcionamento da administração, por exemplo, inundações por precipitações absolutamente impensáveis, ou o cavalo que entra na estrada e, no momento seguinte, albarroa um veículo, situações em que a jurisprudência flexibiliza a responsabilidade objetiva, isso poderá ser considerado quando a empresa conseguir demonstrar que tudo o que podia ser feito para coibir aquela conduta foi feito e que, de modo algum, aquilo se coadunava com a prática incional da empresa. Na primeira perspectiva, nós teremos uma responsabilidade que vai ser direta a partir do evento danoso e da relação ainda que reflexa pela atividade da empresa. Na segunda, nós estaremos diante de situações que admitem uma prova discrudente de responsabilidade e, portanto, a responsabilidade objetiva não irá para o risco integral, mas irá para a inversão do ônus da prova. Eu pressuponho que a empresa é responsável pelo ato de corrupção dos seus agentes e a empresa que se mova a demonstrar que, de forma alguma, aquele ato pode ser identificado como uma prática da empresa. Em situações muito restritas, isso poderá ser demonstrado. Esse é o primeiro problema. E por que eu vejo como um problema? Porque, se ele se transformar numa teoria do risco integral, há uma perspectiva possível de que você tenha um reflexo disso no preço das próprias contratações da administração pública. Porque, como eu disse para vocês, o risco acaba por ser, de certa forma, traduzido num acautelamento de condutas, essa é a parte boa, mas num acautelamento de custos que onera em alguma medida a atividade. é claro que transportar laranja é mais barato do que transportar produtos químicos. Por quê? Porque o produto químico tem um risco em si que o transportador se acautela ou faz um seguro e passa o custo do seguro para o dono do produto ou cobra isso como um plus para ressarcir um eventual evento danoso. Então, temos aqui uma primeira discussão que a jurisprudência vai ter que caminhar e construir ao longo da aplicação da lenda de corrupção. Segundo problema e com isso caminho para o término da minha intervenção. Eu sou particularmente simpático à responsabilidade objetiva, como disse para vocês, eu acho que ela tem um efeito educador, um efeito transformador de culturas a médio prazo muito importante. O problema é que em todas as aplicações no nosso direito positivo da responsabilidade objetiva, ela está atrelada a um evento de dano claramente delimitado. Então, o dano ambiental é o efeito deletério ao meio ambiente, a infração do fornecedor à relação de consumo é um dano aferível por parte do consumidor identificado ou a generalidade dos consumidores. o dano responsabilizável objetivamente pela atividade de risco no Código Civil é aquele dano concreto decorrente da atividade de risco, a construção que rui, encanamento que vaza, etc. Em alguns tipos infracionais da lei de corrupção, esse núcleo do dano aferível está muito claro. Então, algumas condutas, inclusive, Eluf, praticamente tornariam prescindível a responsabilidade objetiva porque a elas é inerente uma responsabilidade subjetiva, como prometer vantagem, oferecer, fraudar o equilíbrio econômico-financeiro, criar de modo fraudulento empresa, obter vantagem devida de modo fraudulento, ou seja, condutas que trazem um efeito danoso já em si. O problema é que há alguns tipos da lei anticorrupção em que esse dano é razoavelmente difuso e disperso. Me refiro, por exemplo, à responsabilização objetiva por danos aos princípios da administração pública. Aqui, me parece que o legislador quis dar aquela última fechada no sistema e ao alargar o tipo penal usando um recurso extremamente aberto, lembro aos senhores que a lei de improbidade tipifica como ato de improbidade a violação do princípio da lealdade às instituições. que, ok, como princípio, é um princípio bem defensável, mas como caracterizador de um dano e ensejador de uma responsabilidade objetiva de efeitos sancionatórios, me parece um pouco perigoso. Então, aqui também nós vamos ter um desafio na aplicação e isso, de certa forma, se tentou, ainda que não de maneira suficiente no recém-editado decreto que regulamentou a lei anticorrupção, nós vamos ter, na prática da aplicação da lei, um efeito concreto de delimitar o que seja essa responsabilidade objetiva, particularmente diante de tipos abertos, que, em alguns casos, traz riscos muito grandes. Eu dou só mais um exemplo para fechar essa minha intervenção. A lei anticorrupção trouxe de alguns setores regulados, particularmente do setor de telecomunicações, um ato de infracionar, um ato sancionatório, ato sancionável, perdão, de obstar a fiscalização da administração pública. Quando nós pensamos em obstar a fiscalização na perspectiva da fraude, fraudar um documento para impedir a fiscalização, eu sou tentado a entender como claramente delimitada a conduta ilícita e, portanto, a responsabilidade da empresa. Não adianta dizer foi o meu agente que fraudou. Não. A empresa deixou no mínimo de ter mecanismos de fiscalização que evitassem que um preposto fraudasse um documento. Mas, quando nós pegamos a experiência de aplicação deste dispositivo em alguns setores regulados, insisto, no setor de telecomunicações, esta infração passou a ser tomada como o simples exercício do direito de defesa em face da fiscalização, tomado como óbvio a fiscalização. O fato da empresa resistir a uma determinada determinação do fiscal no setor de telecomunicações tem sido ensejador de sanção pecuniária. Ora, se nós vamos para responsabilidade objetiva nesse grau de abertura, nós, e aí é o risco, estaremos depreciando a própria responsabilidade objetiva. Chego ao final para dizer, então, em resumo o seguinte, é um grande passo para a mudança da cultura se a responsabilidade objetiva, ao passo que chama a responsabilidade a empresa, portanto, a organização institucional e os acionistas da empresa a coibirem e controlarem a conduta dos seus agentes da empresa, este grande ganho que nós podemos ter, a aplicação da lei, a jurisprudência administrativa e, eventualmente, a partir do questionamento judicial, a jurisprudência dos tribunais jurisdicionais permitirá uma modulação dessa responsabilidade objetiva, como, aliás, foi sendo feito ao longo do tempo em torno da responsabilidade objetiva da administração pública. Se nós conseguirmos um equilíbrio na aplicação dessa lei, se nós conseguimos que essa lei seja um efetivo balizador da cultura empresarial, faltará, então, só um pilar, que é também mudar a cultura da administração pública. Mas isso é tema para um outro painel, para uma outra conversa. Muito obrigado. Depois das considerações do professor Floriano, acho que ficou bem claro que a nova lei, embora um avanço, tenha também os seus desafios. Uma das coisas que o professor Floriano enfatizou é que ela, na realidade, já existia uma punição para isso, para os atos de corrupção, e que, na realidade, a nova legislação veio a aperfeiçoar. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Jorge Luffe, por favor, fique à vontade para comentar. Doutor Jorge Luffe Neto, ele foi procurador de Estado por muitos anos e, como tal, imagino que deve ter lidado no dia a dia com a lei da improbidade administrativa, que foi justamente uma dessas legislações muito criticadas por não dar vazão à responsabilização apropriada em situações como essas que o professor Floriano enfatizou de improbidade. Então, se eu pudesse compartilhar com a mesa e com o público sua experiência nesse assunto, enfim, por favor. Bom, muito obrigado, senhor presidente, cumprimento os demais integrantes da mesa. Como eu vou ter espaço para falar mais tarde, eu vou me permitir deixar a exposição para depois, mas eu, respondendo rapidamente, eu creio que essa lei representa um avanço extraordinário no combate à corrupção, porque ela deixa de avança na punição dos corruptores do ponto de vista daqueles que se beneficiam do produto da corrupção, que, em último caso, seriam as empresas que teriam, então, a sua responsabilidade reconhecida. Eu até perguntei para o professor Floriano na última vez que nós tivemos um seminário lá no Sindicato dos Engenheiros, como é que ficaria a responsabilidade dos presidentes das empresas, que, em última análise, são aqueles que comandam a cadeia de atos lesivos ao horário público. E ele me respondeu que estão abrangidos, sem dúvida alguma, como é fato, hoje nós estamos vivenciando nessa operação Lava Jato. Eu creio que a lei de improbidade contém algumas lacunas que vieram a ser supridas pela lei anticorrupção. E, com essa regulamentação, que é bastante questionável, eu estava até trocando uma ideia com o doutor Gustavo, nosso, não o novo ouvidor, mas o primeiro ouvidor geral do Estado, e nós estávamos dizendo que esse decreto acaba por restringir a aplicação da lei, em vez de dar-lhe uma regulamentação, simplesmente, ele acaba por restringir, inclusive, no tocante a aplicação das sanções. A multa, que na lei é prevista de até 20% do faturamento da empresa, passa a ser modulada aqui no regulamento para 5%, no máximo, e 20% seria aplicável em caso de reiteração das. Então, nós temos que discutir realmente esses aspectos, mas eu entendo que a legislação anticorrupção veio para ficar e certamente já vai produzir efeitos nessas investigações que nós estamos enfrentando agora, no momento. Mas eu agradeço pela oportunidade. Obrigado.